Às vezes nem precisa correr, o bom posicionamento já resolve. O raio de bateiro, os prontos dos 10 primeiros pontos, 7 foram marcados por jogadores, o cubano do lado esquerdo. A gente diz que o pé no olho, às vezes o pé no meio, mas por situações criadas por ele próprio, né? Mas após a chegada do técnico do Jorge Jesus, Gabriel teve um aumento considerável de finalizações certeiras, também pelo lado direito do campo. Eu acho que a mudança de posição, a liberdade que o Jorge Jesus viu para ele, fez com que ele subisse de produção. Ao longo da temporada, este foi o setor onde o jogador apareceu.